Para o ataque, lá vem Fluminense, bola lançada para Michel Araújo no corredor central, perto da meia-lua, o bobo é perdeu, recupera a equipe canetiana, é bola solta para Cantilho, Cantilho trabalhou, meteu, jogada para Fábio Santos, ele desce, lá pela ponta esquerda se manda, vai embora, Udso vem na contenção, chega no tapinha, bora por dentro, colocou com Gabriel na divisória de campo, Gabriel a Cantilho, Cantilho obstruído contra a marcação do Yuri, o timão retoma a jogada com Gabriel, chega, coloca jogada para Matheus Vital, Matheus Vital desce lá pela ponta esquerda, volta jogada para Fábio Santos, volta Vital, chega no tapinha, bora para Gil, Gil recomeça, vem no círculo central do gramado, chama lá para Cantilho, Cantilho já se manda, está no câmbio do ataque, rola a bola para Cazares, Cazares dominou, levou pela meia-direita, acionou, jogada para Gustavo Silva, abriu pela ponta, direita para Fábio Santos, a bola vem provocando gol, Silva bateu, sobrou para Jouto, gol, é bola na rede! Gol! Gol é do Corinthians, na Nelquimica Arena, jogou camisa 77, a fera está na boca do povo, foi para a galera, há 25 minutos batidos, desde o primeiro tempo do jogo, sobrou na pequenária, ele só cumprimentou, empurrou na pequenária, no fundo da rede de Marcos Filipe, que nada pode fazer! Jô, camisa 77, a fera está na boca do povo, foi para a galera, aberta a contagem, na Nelquimica Arena, no som da Band News, Jô, balança, vá para a dança! No placar do Brasileirão está escrito, Corinthians 1, Fluminense 0, Marcos Filipe S, só deu para pegar depois que estava lá dentro o Luiz Teixeira!